A cozinha de um apartamento pegou fogo, gente. Isso foi ontem à noite. E de acordo com o corpo de bombeiros, a suspeita é que o incêndio tenha começado por conta de um curto-circuito. Você tá vendo as imagens ali? Tava tudo meio nebuloso. Foi ontem à noite que o fogo pegou, mas você vê ali a ação dos bombeiros, uma fumaça, né? Muita confusão no lugar. Os militares, eles foram até o local, controlaram as chamas e um exaustor foi usado pra poder retirar a fumaça que se espalhou. Você tá vendo ali, né? O fumacê que deu em algumas imagens, né? Ficou espalhado por todo o imóvel. A moradora, gente, ela não estava no apartamento. E os bombeiros conseguiram resgatar dois cachorrinhos ali que estavam no local. Olha só, você tá vendo as imagens ali. Tem uma das fotos que o bombeiro aparece segurando os cachorrinhos. A moradora não estava, os cãozinhos estavam em casa aguardando por ela. Olha aí, olha que belezura, que bom que conseguiram ser resgatados com vida. Você tá vendo aí, ó, mais uma ocorrência de Barbacena no bairro Grogotó.